Escute, eu vou precisar que você confie em mim. Aaaaaah! Um companheiro pra brincar! Já faz tanto tempo. Isso não é empolgante, Poppy? É muito empolgante, mamãe. Mami ouvi. Poppy queria dar os códigos do trem para você escapar. Mas não teria graça. Espera, por que não fazemos uma brincadeira? Você vai ter que passar por três jogos. Se você passar os três, eu te dou o código para você passar. Mamãe adorou essa ideia. A estação de jogos ainda está com energia. Vai ser que nem nos velhos tempos. Vá para o Music Memory. Siga as regras. Ou te corto e como seus órgãos. Enquanto estiver acordado. Não. 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 Hahahaha Eu queria jogar limpo Mas você trapaceou Malditos trapaceiros Agora quero te convidar Para o último jogo Se chama Esconde Escon Dez Dez Nove Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Hahahaha 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 O que foi que você fez? Você vai me fazer parte dele? Por favor Me ajude Hahahaha 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 Eu estava com tanto medo de eu me colocar na caixa de novo. Mas você me salvou. Você é perfeito. Perfeito demais pra perder. Me desculpe. Não posso te deixar ir. Nunca conheci ninguém como você. Você sabe quanto tempo eu fiquei naquela caixa? Bem, muito tempo. Eu tive muito tempo pra pensar e refletir. Tempo suficiente pra pensar. Exatamente no que fazer depois. Que eu ficasse livre. Vamos acertar as coisas. Coisas horríveis aconteceram. Mas eu sei o que. Eu precisar que você faça. Você será capaz. Porque... O quê? Não. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.